A presidenta da República, Dilma Rousseff, reafirma a sua declaração de 27 de dezembro de 2012, de que o sistema elétrico brasileiro necessariamente precisa ser a prova de raios. O Brasil é um dos países com a maior quantidade de raios do mundo e o sistema elétrico brasileiro foi montado para ser a prova de descargas elétricas, com uma gigantesca rede de para-raios. Se raios foram realmente responsáveis pela queda no forcimento de energia na última terça-feira, cabe à ONS apurar se os operadores estão mantendo adequadamente a sua rede para-raios. Obrigado, senhores. Legenda Adriana Zanotto